Quero pegar o gancho da Alice, Tchay, e falar um pouco sobre como é que a gente consegue engajar cada vez mais a sociedade de maneira geral e através da cultura. A gente viu, por exemplo, que recentemente a Bienal teve uma participação importante de povos indígenas. A gente viu, por exemplo, vai ter uma exposição no Museu do Amanhã chamada Fruturo, os tempos amazônicos também, para falar sobre a questão da Amazônia. Mas a gente sabe que o cidadão médio, enfim, quando a gente pega a periferia, muitas pessoas ainda não estão 100% antenadas com a pauta ambiental, de justiça climática. Como é que a gente pode avançar e engajar mais essas populações que ainda não estão engajadas? E qual o papel da cultura nisso? Enfim, como é que a gente pode avançar e engajar cada vez mais pessoas? Eu sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso, mas é um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. Todo mundo devia estar falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre os povos indígenas, porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa? Por que isso ainda não está chegando aonde as pessoas estão mais sofrendo com isso também? Às vezes porque é muito difícil falar de NDC, é muito difícil falar de Acordo de Paris. Às vezes a gente acha que falar de mudança climática é falar só do efeito estufa, da camada de ozônio. Então, a gente tem que trazer e fazer essa pauta ser cada vez mais acessível. E eu acho que não tem uma forma melhor do que isso através da cultura e através da arte. Eu acho que a arte, e foi por isso que eu também trago racionais para o meu discurso, porque música é arte, música é cultura. E ninguém chega melhor nas pessoas do que a arte, do que a cultura, que tem esse poder de transformação do diálogo, de poder chegar às pessoas. Então, através da cultura, que a gente faça isso, que a gente chegue em todas as pessoas sobre, não só sobre as mudanças climáticas, mas sobre todos os diálogos importantes, sobre falar sobre racismo, falar sobre demarcação de terra indígena, porque a gente só vai salvar o Brasil também quando a gente começar a demarcar a terra indígena. E é por isso também que a cultura vem sendo tão atacada, porque ela tem esse poder.